O conto de que nós vamos falar hoje é a terceira margem do rio, que é um conto também do livro Primeiras Histórias e é um dos contos mais luminosos, encantados, indizíveis e portanto difícil de tratar e difícil de se dizer algo sobre ele. O nosso consolo é o seguinte, que a terceira margem do rio é um texto que a gente pode passar a vida inteira lendo, o melhor método é esse. Deixa eu passar uns anos e ler de novo, depois mais uns anos e ler de novo, e é na verdade conversando com a vida é que o conto se deixa ler. O conto começa assim, nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo e sido assim desde mocinho e menino, Pelo que testemunharam as diversas, sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia, que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Então, nesse primeiro parágrafo, temos a visão de uma constituição familiar. Neste mundo que está aqui, configurado em poucas linhas, destaca-se, no entanto, inesperadamente, um acontecimento. O acontecimento está aqui, no final, na última frase desse parágrafo. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Que é um repente, e quase como se fosse um rompante, inesperado de quem vinha. Vamos ao segundo parágrafo. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado, assim. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou pronta. O pai nada diz, nada não dizia. E isso que ele não diz, o rio também não diz. O que sugere aqui, pela primeira vez, uma espécie de identificação profunda, aqui, entre o pai e o rio. O rio se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Entre as margens. Um dia a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar. Mas persistiu somente a alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré comprida longa. Com esse terceiro parágrafo, completamos, vamos dizer, uma sequência em que, em poucos traços, podemos dizer, se dá esse acontecimento. Três parágrafos quase rituais, de um processo de algo que surge e se cumpre, passando o pai, portanto, de um lugar a outro, podemos dizer, de um lugar a um não lugar. E deixando atrás de si esta sombra, enigmática desta canoa jacaré. De tal modo como se ela ficasse nessa fronteira entre a natureza e a cultura. Ela já, como se fosse da natureza da água. O filho fica, nesse momento, numa espécie de encruzilhada entre o pai e a mãe. Ela faz aquilo que nós fazemos muitas vezes, quando não podemos fazer nada. Damos a ordem daquilo que não queremos. Você vai, você fique, você nunca volte. O menino deseja ir com ele, entrar na canoa dele, que, no entanto, sabemos que, na qual só cabe justo o remador. E ele, ao mesmo tempo, faz uma menção ao filho, que é, ao mesmo tempo, uma benção e um sinal de afastamento. E a mãe diz, esta frase, né, é tão, vamos dizer, construída na ironia do significante. Ela contém uma gradação, como vocês veem, né, no modo como o pronome ali se mostra, se vai, ou se fique, você nunca volte. Esses três imperativos, estão em se, ou se você, né, como se, portanto, o significante, para o mesmo significado, diz um afastamento. Que ela está, portanto, como nós dissemos, transformando no imperativo dela. Nosso pai não voltou. A consumação dessa partida, as expectativas, né, baldadas de que aquela, aquela partida se explique, né, de que ela tenha retorno. Não havia nada que o fizesse voltar, né, desse lugar ou desse não lugar e deste silêncio. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Portanto, vejam, nesse quarto parágrafo, nós estamos diante dessa estranheza absoluta, né, do caráter absolutamente insólito, de uma passagem, né, de alguém que permanece no não lugar, né, foi a lugar nenhum, né, e ficou ali, nesse, nesse meio a meio. O conto usa, a certa altura, a expressão avistado e diluso, né. Avistado quer dizer, entrevisto neste não lugar e diluso, palavra inventada. Existe diluto, por exemplo, não é? No dicionarizado, aquele nome usa aqui. Que está próximo, por sua vez, de dilúvio, não é? Mas diluso. Diluso é mais diluído, é mais dissolvido do que diluto, não é? Corresponde a esta, a esta passagem a um lugar, a um não lugar, que é perto e radicalmente longe, e que portanto provoca estarrecimento, não é? Estarrecimento que se abate como um golpe, não é? Com este não voltar. Não voltar sem ter ido a lugar nenhum, porque ele não aporta em outra margem, ele não sobe nem desce o rio, não é? Ele fica, esse avistado e diluso. Portanto, nós temos assim, nós podemos dizer que é uma espécie de um golpe de real, que esse acontecimento dá. Golpe de real, né, é um corte, e é diferente de realidade. Realidade é todo o resto, é todo mundo, os parentes, os vizinhos que se juntam, não é? E dizem, mas o que está acontecendo? Vamos tomar providências, não é? O que será? Ele precisa de comida, não é? Vamos interpelar para que venha. Desde a margem, não é? Chama-se depois o padre, arranja-se professor para as crianças, não é? Vem os parentes decidir o que faz com a fazenda, com a propriedade, não é? É... Vem os soldados ver o que está acontecendo, jornalistas tentam fotografar, isso é a realidade, certo? Mas outra coisa é o real, o real é aquilo que não cabe na realidade, se vocês aceitam essa definição, não é? É aquilo que se apresenta como um corte, não é? Que é, como está dito aqui, precisamente, não é? Aquilo que não havia, acontecia. Esse espanto, não é? É o que toma esta comunidade, não é? Cujas reações se darão, então, nos parágrafos seguintes. Nós podemos dizer que são as diferentes repercussões, não é? Muita cordura, não é? Vergonhosa aqui, ela deixa aquela atitude de autoridade, não é? E passa a ter uma espécie de aceitação cordata, não é? Por isso todos pensaram de nosso pai, a razão em que não queriam falar, doideira. Só uns achavam, o entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, Ou seja, a lepra, se desertava para outra sina de existir, Perto e longe de sua família dentro. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, Passadores, moradores das beiras, Até do afastado da outra banda, Descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, Em ponto nem campo, de dia nem de noite, Da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram, Que o mantimento que tivesse ocultado na canoa, Se gastava, e ele, ou desembarcava, E viaja-se embora para jamais, O que ao menos se condizia mais correto, Ou se arrependia por uma vez, para a casa. A família, diz então, é como o parágrafo termina aqui, É como se se dissesse, Então que ele se decida, ou nos abandona, Não é? E vai para outro lugar, ou então volta para nós. Não é? Não nos deixe nessa suspensão, Nessa flutuação, Nesse estar não estando, Quase insuportável, Nesta proximidade, Absolutamente distante. Da parte de todos, De todo modo, Surgem versões, Versões que seriam explicações, Para o inusitado, Do acontecimento. Quando acontece algo, Que não havia, E portanto nos está a resto, Nós precisamos de uma explicação, Qualquer que seja, Precisa-se de uma explicação. Muito bem, No que num engano, Diz a frase, Que começa o parágrafo seguinte, O sexto parágrafo, Eu mesmo cumpria de trazer para ele, Cada dia, Um tanto de comida furtada, A ideia que senti, Logo na primeira noite, Quando o pessoal nosso, Experimentou de acender fogueiras, Em beirada do rio, Enquanto que no alumiado dela, Se rezava e se chamava. Depois no dia seguinte, Apareci com rapadura, Broa de pão, Cacho de bananas, Enxerguei nosso pai, No enfim de uma hora, Tão custosa para sobrevir, Só assim, Ele no ao longe, Sentado no fundo da canoa, Suspendida no liso do rio, Me viu? Não remou para cá, Não fez sinal, Mostrei o de comer, Depositei no oco de pedra do barranco, A salvo de bicho mexer, E a seco de chuva e orvalho, Isso que fiz e refiz, Sempre, Tempos afora, Surpresa que mais tarde tive, Que nossa mãe sabia desse meu encargo, Só se encobrindo de não saber, Ela mesma deixava, Facilitado, Sobra de coisas, Para o meu conseguir, Nossa mãe, Muito não se demonstrava, E o filho então, Dá esse suprimento, Não é? Alimentar, Mas que está, Ao lado de outros suprimentos, Puramente simbólicos, Que são ritos, Chamados, Rezas, Portanto, Oferecimentos, Não é? Dádivas, Não é? Podemos dizer, Oferendas, Rituais, A este com o qual, Não se estabelece, Contato, Em seguida, Mandou vir, O tio nosso, A mãe, Irmão dela, Para auxiliar na fazenda, E nos negócios, Mandou vir o mestre, Para nós os meninos, Incumbiu ao padre, Que um dia se revestisse, Em praia, De margem, Para esconjurar, E clamar a nosso pai, O dever de desistir, Da tristonha teiga, De outra, Por arranjo dela, Para medo, Vieram dois soldados, Tudo que não valeu de nada, Nosso pai, Passava ao largo, Avistado, Ou de luso, Cruzando na canoa, Sem deixar ninguém, Se chegar a pega, Ou a fala, Mesmo quando foi, Não faz muito, Dos homens do jornal, Que trouxeram a lancha, E tensionavam tirar, Retrato dele, Não venceram, Nosso pai, Se desaparecia, Para outra banda, Aproava a canoa, No brejão, De léguas, Que há, Por entre juncos e mato, E só ele conhecesse, A palmos, A escuridão daquele, Nós podemos dizer, Que são tomadas, Providências institucionais, Na medida em que, Instâncias da vida coletiva, Da vida social, Da ordem social, São chamadas, Como que, Para responder a esta falta, Todas, Incapazes, De fazê-lo, Sejam da ordem do real, Do imaginário, Do simbólico, Sejam soldados, Jornalistas, Ou, Ou padre, O parágrafo seguinte, Diz justamente, Começa com isso, A gente teve de se acostumar, Com aquilo, Percebam aqui, Como que, O conto, Começa num acontecimento, E vai se ampliando, O horizonte temporal, No qual ele se inclui, Como se fossem, Ondas concêntricas, Que vão, Se ampliando em torno, Do acontecimento, Não é? Que é, Portanto, Tomadas essas providências, E respondido, Não é? Pragmaticamente, O ato, Em suas, Não é? Carências, O que se passa agora, Vem um momento, Do costume, Não é? De algum modo, Acostumar-se com aquilo, Que não se reverteu, As penas, Que com aquilo, A gente mesmo, Nunca se acostumou, Em si, Na verdade, Tiro por mim, Que no que queria, E no que não queria, Só com o nosso pai, Me achava, Assunto que jogava, Para trás, Meus pensamentos, O severo, Que era, De não se entender, De maneira nenhuma, Como ele aguentava, De dia e de noite, Com sol ou aguaceiros, Calor, Sereno, E nas friagens, Terríveis, Do meio do ano, Sem arrumo, Só com o chapéu, Velho na cabeça, Por todas as semanas, E meses, E os anos, Sem fazer, Conta do ir, Do se ir, Do viver, Não pojava, Em uma das duas beiras, Nem nas ilhas e cruas, Do rio, Não pisou mais em chão, Nem capim, Por certo, Ao menos, Que para dormir, Seu tanto, Ele fizesse amarração, Na canoa, Em alguma ponta de ilha, No esconso, Mas não armava, Um foguinho em praia, Nem dispunha, De sua luz feita, Nunca mais riscou, No fósforo, O que consumia de comer, Era só um quase, Mesmo do que a gente, Do que a gente depositava, Entre as raízes da gamineira, Ou na lapinha de pedra do barranco, Ele recolhia pouco, Nem bastável, Não adoecia, E a constante força dos braços, Para ter tento na canoa, Resistido, Mesmo da demasia, Das enchentes, No subimento, Aí quando no lanço, Da correnteza enorme, Do rio, Tudo rola, O perigoso, Aqueles corpos, De bichos mortos, E paus de árvore, Descendo, De espanto, Desbarro, E nunca falou mais palavra, Com pessoa alguma, Nós também, Não falávamos mais nele, Só se pensava, Não, De nosso pai, Não se podia ter esquecimento, E se por um pouco, A gente fazia, Que esquecia, Era só para se despertar, De novo, De repente, Com a memória, No passo de outros, Sobressaltos, Nós vemos, portanto, Que trata-se de se acostumar, Acostumar-se, Significa, portanto, Habituar-se, A palavra, Hábito, Aqui, Eu acho que é esclarecedora, Porquê? Hábito, É da mesma raiz, De habitat, De habitação, O hábito, É a morada, É o território, Que a gente conhece, Que tem a, Vamos dizer, A característica, Da permanência, Onde ali, Nos reconhecemos, Continuamente, Aqui, Trata-se, De se habituar, Com algo, Que está radicalmente, Fora do habitat, Com um habitat, Que é lugar nenhum, Então, Aí ele se pergunta, Sobre esse rio, Com suas potências, Suas forças, Suas tempestades, O rio que rola, Tempestade, Carregando bichos mortos, Minha irmã se casou, Nossa mãe não quis festa, A gente imaginava nele, Quando se comia, Uma comida mais gostosa, Assim como no gasalhado da noite, No desamparo dessas noites, De muita chuva, Fria, Forte, Nosso pai, Só com a mão, E uma cabaça, Para ir desvaziando, A água, No temporal, Às vezes, Algum conhecido nosso, Achava, Que eu ia ficando, Mais parecido, Com o nosso pai, Mas eu sabia, Que ele agora virara, Cabeludo, Barbudo, De unhas grandes, Mau e magro, Ficado preto, De sol e dos pelos, Com aspecto de bicho, Conforme quase nu, Mesmo dispondo, Das peças de roupas, Que a gente, De tempos em tempos, Fornecia, Este parágrafo, Acho que indica, O processo, Pelo qual, A família, Retoma, A existência, Não é? A vida, O narrador se pergunta, Nem queria saber de nós, Não tinha afeto, Mas por afeto mesmo, De respeito, Sempre que as vezes, Me louvavam, Por causa de algum, Meu bom procedimento, Eu falava, Foi pai que um dia, Me ensinou a fazer assim, O que não era certo, Exato, Mas que era mentira, Por verdade, Né? Portanto, Continuamos aqui, Com aquela questão, Da identificação, Com o pai, Não é? Esse menino, Portanto, Este, Este filho, Continua na demanda, De uma figura, Paterna, Que lhe dê identidade, Sendo que ele, Não se lembrava mais, Nem queria saber da gente, Por que então, Não subiu desse rio, Para outras paragens, Longe, Não o encontrava? Só ele soubesse, Mas minha irmã, Teve menino, Ela mesmo, Intestou, Que queria mostrar, Para ele o neto, Viemos todos, No barranco, Foi num dia bonito, Minha irmã, De vestido branco, Que tinha sido, Do casamento, Ela erguia, Nos braços, A criancinha, O marido dela, Segurou, Para defender os dois, O guarda-sol, A gente chamou, Esperou, Nosso pai, Não apareceu, Minha irmã chorou, Nós todos, Aí choramos, Abraçados, Minha irmã se mudou, Com o marido, Para longe, Meu irmão resolveu, E se foi, Para uma cidade, Os tempos mudavam, No devagar, Depressa dos tempos, Nossa mãe, Terminou indo, Também de uma vez, Residir com minha irmã, Ela estava envelhecida, Portanto, Nós temos aqui, Uma diáspora da família, Não é? Dada, Pelo próprio tempo, Não é? Pelo qual a vida prossegue, Não é? E as gerações, O pai, Que teve uma filha, Tem agora um neto, Não é? E, É este que eles vão, Juntos, Mostrar, Esse, Pai ausente, Não é? E ali, É que juntos, Eles se despedem, Não é? Do pai, E se despedem entre si, De todo modo, Seguindo os rumos, Que como muitos outros contos, De primeiras histórias, Vai do sertão, Para a cidade, Não é? Essa é uma tendência, Como se fosse, Portanto, Não só dessa história, Mas como se fosse, De um Brasil, Que se moderniza, Que chegamos, No ponto muito delicado, A posição do protagonista, Esse filho, Que permanece, Na margem, À espera do pai, Eu fiquei aqui, De resto, Eu nunca podia, Querer me casar, Eu permaneci, Com as bagagens, Da vida, Nosso pai, Carecia de mim, Eu sei, Na vagação, No rio, No ermo, Sem dar razão, De seu filho, Seja que, Quando eu quis, Mesmo saber, E firme, Indaguei, Me diz que disseram, Que constava, Que nosso pai, Alguma vez, Tivesse revelado, A explicação, Ao homem, Que para ele, Aprontar a canoa, Mas agora, Esse homem, Já tinha morrido, Ninguém soubesse, Fizesse recordação, De nada mais, Só as falsas conversas, Sem senso, Como por ocasião, No começo, Na vinda das primeiras cheias do rio, Com chuvas que não estiavam, Todos tremeram o fim do mundo, Diziam, Que nosso pai, Foram avisado, Que nem Noé, Que portanto, A canoa ele tinha antecipado, Pois agora, É meio entrelembro, Meu pai, Eu não podia mal-sinar, E apontavam já em mim, Os primeiros cabelos brancos, Ou seja, Ainda uma tentativa, De dar sentido, Quando de um, Temporal, Se diz, Ele teria sido, O profeta, O eremita profeta, Uma espécie de Noé, Sertanejo, Ainda, Ecos, Do desejo, De uma, Versão, Confortadora, Que tem aqui, O caráter da lenda, Sou homem, De tristes palavras, De que era que eu, Tinha tanta, Tanta culpa, Se o meu pai, Sempre fazendo ausência, E o rio, O rio, O rio, Pondo perpétuo, Aquele silêncio, Do rio calado, O fundo que sempre, Volta aqui, No final do conto, Nessas imagens agora, Ritimadas, Pura poesia, Eu sofria já, O começo de velhice, Essa vida, Era só o demoramento, Eu mesmo, Tinha cháques, Ânsias, Cá de baixo, Cansaços, Perrenguice de reumatismo, Portanto, Esse protagonista, Acusa aqui, Uma passagem do tempo, Que se estende, E que o faz agora, Velho, E portanto, Diz ele, A vida é apenas, Um demoramento, Como se diz, Ela subsiste, Diante de uma morte, Da morte, Da qual ele não fala, E ele, Por que? Devia de padecer demais, De tão idoso, Não ia mais dia, Menos dia, Fraquejar de vigor, Deixar que a canoa, Emborcasse, Ou que bubuiasse, Sem pulso, Na levada do rio, Para se despenhar, Horas abaixo, Em Tororoma, E no tombo da cachoeira, Brava, Com fervimento e morte, Essa palavra está em suspenso, Todo o tempo, Esta palavra está encantada, Apertava o coração, Ele estava lá, Sem a minha tranquilidade, Sou o culpado, Do que nem sei, De dor em aberto, No meu foro, Se as coisas fossem outras, E fui tomando ideia, Sem fazer véspera, Sou doido? Não, Na nossa casa, A palavra doido, Não se falava, Nunca mais se falou, Os anos todos, Não se condenava, Ninguém de doido, Ninguém é doido, Ou então, Todos, Só fiz que fui lá, Com um lenço, Para o aceno ser mais, Portanto, Ele decide agora, Um novo chamado, Né? Uma nova interpelação, Ao pai, Eu estava no meu sentido, Né? Ao por fim, Ele apareceu, Aí e lá, O vulto, Estava ali, Estava ali, De grito, Como se fosse ao alcance, De um grito, Né? Chamei, Umas quantas vezes, E falei, O que me urgia, Jurado e declarado, Tive que reforçar a voz, Pai, O senhor está velho, Já fez o seu tanto, Agora, O senhor vem, Não carece mais, O senhor vem, E eu agora mesmo, Quando que seja, A ambas vontades, Eu tomo o seu lugar, O senhor, Na canoa, E assim dizendo, Meu coração bateu, No compasso do mais certo, Criança, Ele tinha pedido ao pai, Para ir junto, Né? Pedido, Impossível, Né? E chamado, Que nunca, Se correspondeu, Agora existe, Uma correspondência, Né? Que é enigmática, Aqui no conto, Porque desta vez, O pai aparece, Né? Mas aparece como vulto, Aí e lá, Como se fosse assim, Tomado por uma aura, Do que é próximo, E radicalmente distante, Né? Embora como que a distância de um grito, Ele me escutou, Ficou em pé, Manejou o remo na água, Proava para cá, Para cá concordado, E eu tremi, Profundo, De repente, Porque antes, Ele tinha levantado o braço, E feito um saudar de gesto, O primeiro, Depois de tamanhos anos decorridos, E eu não podia, Por pavor, Arrepiados os cabelos, Corri, Fugi, Me tirei de lá, Num procedimento desatinado, Por quanto que ele me pareceu vir, Da parte de além, E estou pedindo, Pedindo, Pedindo um perdão, A correspondência de um pai que vem, Mas vem como uma aparição, De um espectro, Um vulto aterrorizante, Nós podemos dizer, Sinistro, Essa possibilidade, Da troca, De lugar, Que se revela, Absolutamente, Impossível, Porque, Dolorosamente, Insuportável, Mas então, Ele foge, E o último parágrafo diz, Sofri o grave frio dos medos, Adoeci, Sei que ninguém soube mais dele, Sou homem, Depois desse falimento, Falimento, portanto, Deste fracasso, Minha vida é o fracasso, De ter, Por toda ela, Esperado o encontro, Do qual, Fugi, Quando parecia se dar, Sou o que não foi, O que vai ficar calado, Sei que agora é tarde, E temo abreviar com a vida, Nos rasos do mundo, Mas então, Ao menos, Que no artigo da morte, Peguem em mim, E me depositem também, Numa canoinha de nada, Nessa água, Que não para, De longas beiras, E eu, Rio abaixo, Rio afora, Rio adentro, O rio, Bom, É, Sendo impossível dizer, Aquilo que esse, Conto diz, Por si só, Como eu falei, Como, Claro, Enigma, Eu só queria, Pontuar o seguinte, Me parece que, Esse protagonista, Que não viveu a vida, Que permaneceu na margem, Esperando, É, Um encontro, Que não podia se dar, Supondo, Que esta falta, Essa perda, Essa distância, Possa ser recuperada, Não, Nós podemos dizer, Que todos a volta dele, Fazem de certo modo, O trabalho, Afetivo, Que é, O da, Aceitação, E separação, Não, Que permite, Se distanciar, Permite, Viver a vida, Permite, Tocá-la, Não é, Permite que a, A vida continue para todos, Menos para ele, Não é, Esta posição dele, Eu acho que pode ser bem entendida, Através de um texto, Muito, É, Agudo, De Freud, Sobre a experiência da perda, Afetiva e amorosa, Que é um texto chamado, Luto e melancolia, Não é, Então diz, Luto é justamente o trabalho de elaboração, Da falta, A perda, É, Uma, Um, Vamos dizer, É um estrago, Não é, É uma, Uma ruptura, É um corte, Do real, Não é, Ao qual ficamos expostos, E para cuja recomposição, Precisamos trabalhar, Esse é o trabalho do luto, Que Freud distingue, Da melancolia, A melancolia, É justamente, Quando, A esta perda, Não se faz o trabalho, Ou seja, Não se faz o trabalho, De, É, Vamos dizer, Enfrentar a falta, E portanto, Elaborá-la, De tal modo, Que o mundo, Se recomponha, Nós podemos dizer, Desse protagonista, Não é, Que ele, É como se, Algo nele, Acusa a falta, De um pai, Não é, Do qual, Ele não pode abrir mão, Ele não pode perder este pai, Para depois, Recuperá-lo, Pelo luto, Este conto, É espantoso, Não é, Entre muitas outras coisas, Porque ele, Ele, Ele trata, De um trabalho, Do luto, E da melancolia, Se faz, Que se faz, Sem que se nomeie, Uma morte, A morte, Não está em lugar nenhum, Então, Algo transparece, Enigmaticamente, Na relação, Da vida com a morte, Como uma espécie, De terceira margem, Com essa capacidade, De dizer, O indizível, Nós podemos dizer, Que Guimarães Rosa, Está, Relaborando, De maneira, Surpreendente, Um mito, Ancestral, E memorial, Não é, Que é da morte, Como o cruzamento, De um rio, Não é, Como existe, Na mitologia grega, Ao Hades, Não é, Onde ficam os mortos, Como espectros, Guimarães Rosa, Tomou esta, Esta mesma mitologia, E fez aí, É, Uma situação, Em que é caronte, O barqueiro, Que leva, Não, Os mortos, De uma margem, Para a outra, Mas é caronte, Que se leva, E a si mesmo, Para lugar nenhum, A canção chamada, Justamente, A terceira margem do rio, Que o Milton Nascimento, Fez, A música, E pediu ao Caetano Veloso, Que pusesse letra, Então tem essa parceria, Do Milton, Com o Caetano, É uma canção, Sobre este conto, Um pouco de pau, Que diz, Eu sou madeira, Beira, Bona da mal, Tris, Tris, Risca, Certeira, Meio a meio, Rio, Rio, Silencioso, Sério, Nosso pai, Não diz, Diz, Risca, Terceira, Água da palavra, Água calada, Pura, Água da palavra, Água de rosa, Dura, Proa da palavra, Duro silêncio, Nosso pai, Margem da palavra, Entre as escuras, Duas margens da palavra, Clareira, Luz madura, Rosa da palavra, Duro silêncio, Nosso pai, Meio a meio, Rio, Rio, Por entre as árvores da vida, Rio, 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 Por sob a risca da canoa, Rio, Ovi, Ovi, O que ninguém jamais ouvi, Ovi, 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 A voz das águas, Asa da palavra, Asa parada, Agora a casa da palavra, Onde o silêncio mora, Brasa da palavra, A hora clara, Nosso pai, Hora da palavra, Quando não se diz nada, Fora da palavra, Quando mais dentro a flora, Dora da palavra, E o pau enorme, Nosso pai, A construção de uma canoa, Que é lançada a água, Isso se diz em pouquíssimas palavras, Em que a canção glosa o estilo rosiano, Oco de pau, É a madeira escavada, A construção da canoa, Que diz, Eu sou madeira, Beira boa, Da val, Da pé, Lugar propício, Para se lançar na água da val, Tristris, Risca certeira, Tristris, É um verbo inventado aqui, Como eu falei, Glosando, Imitando o estilo de criação, Poética, Linguística, Neologística, Do Guimarães Rosa, Que é uma risca terceira, É a terceira margem do rio aqui, Na interpretação da canção, Como sendo o risco que a canoa faz na água, Como sendo o sulco, Que se, Ao mesmo tempo se desenha e se apaga, Como se fosse o da linguagem, Da palavra poética, Que diz e não diz, Que diz o silêncio, Que diz o que se apaga, Que diz o indizível, Entre as margens das oposições, O silencioso, O sério, O rio ri, Silencioso, O sério, Entre a seriedade, O riso, Então a extrema seriedade, E a brincadeira, O jogo, Do caráter, Ao mesmo tempo silencioso, Não é difícil, Da carência, Da falta, Mas da revelação, Que está contida, Nesta palavra silenciosa, De uma canoa, Que sulca a água, Abrindo uma flor, Dura e pura, De uma rosa, Portanto a rosa é a flor, Que a própria canoa, Abre na água, Mas com isso, O poeta cantor, Homenageia, O escritor, Cujo nome, Guimarães Rosa, Assim como o de Fernando Pessoa, É um resumo poético, Da obra inteira, Pessoa, É uma palavra, Que, Que condensa, A poética, Pessoana, Porque pessoa, Etimologicamente, Persona, Por onde soa, É a máscara, Por onde soa a voz, Que faz com que você tenha, Tanto ali a palavra, Pessoa, Como máscara, Como em francês, Persona, Ninguém, Não é? Então ninguém, A máscara, E o sujeito, Estão nessa palavra, Pessoa, Que nomeia um poeta, Cuja poética, É o ser, Um ninguém, Que é muitos, Né? E Rosa, Isso o Caetano Veloso, Diz na canção, Língua, Né? Gosto do pessoa, Na pessoa, Da rosa, No rosa, E portanto, Essas palavras todas, Que se contem umas às outras, Correspondem a um estado, Da palavra, Que não é o estado, Sólido, Mas em todos os estados, Né? E o Guimarães Rosa escreveu uma carta, Um escritor João Condé, Onde ele falava do estado, Gasoso da palavra, Como sendo algo, Um estado de, De indefinição, E de, Vamos dizer, De, Multiplicação, Em que os elementos se rebatem, Química e fisicamente, Né? Portanto, A palavra em estado sólido, Seria a palavra, Da norma, Dos, Da palavra estabelecida, Consolidada, Mas a palavra poética, Ela, Ela cria outros estados, E aqui justamente, O poeta cantor, Né? A parceria Milton Caetano, Está dizendo isso, A palavra é água, Mas é asa, Brasa, E tora, Né? É água, Ar, Né? Fogo, E, Finalmente, Tora, Que se levanta, Portanto, O tronco de árvore, Que o rio se levanta, Como um pau enorme, Né? É, 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 Importante dizer, Que essa última imagem, O rio pau enorme, Nosso pai, O Caetano Veloso, Tirou, Da última página, De grande sertão, Veredas, Né? Quando a gente lê lá, Depois daquelas, Quatrocentas páginas, De travessia, Né? Rio Baldo, O narrador, O protagonista, Né? Que fala, Que tem o próprio rio, No nome, Né? Na última página, Feita a travessia, Ele diz o seguinte, O rio de São Francisco, Que de tão grande, Se comparece, Parece a um pau grosso, Em pé, Enorme, Né? Então, Portanto, É o rio, O rio mais brasileiro, De todos, E que corta o sertão, Rosiano, É que se levanta, Como um obelisco, Da travessia, Feita, Né? Um marco, Mas, Feito disso, Que passa, Que flui, Isso é uma percepção, Isso é um insight, Crítico, Além de ser poético, Né? Então, Nós estamos, Portanto, Diante dessa singularidade, De uma cultura, Me apontem outra, Onde, Um compositor, Da canção popular, E da cultura de massas, Apresenta, Uma leitura, E uma interpretação, Vertical, Do maior, Escritor, Né? Isso são coisas espantosas, Das desproporções, Né? Das pobrezas e riquezas do Brasil. De uma cultura de massas, Uma mistura de massas, Do maior ouro. Um abraço a empresa, Legenda Adriana Zanotto